Fastei, eu não fiz um baby cozy Agora se dá falta, ela me faz Fui procurar minha vida, que mora bem longe Quer saber, ela nem mora mais lá Talvez ainda ela me ame, ama bem linda Mas é com outro que a Rose vai casar Fui levando o nosso amor da brincadeira Olha só, deixei dele se enganar Atento, cê não fez pra minha vida Agora se dá falta, ela me faz Fui procurar minha vida, que mora bem longe Quer saber, ela nem mora mais lá Fui procurar minha vida, que mora bem longe Fui procurar minha vida, que mora bem longe Fui procurar minha vida Fui procurar minha vida Fui procurar minha vida Fui procurar minha vida Oh, baby, oh Oh, baby, oh Eu encontrava a baby Mesmo não sendo a cruz E nunca mais Deixa a baby se mandar Perdi o teu amor No meu caminho Não é lá que baby mora Baby mora Eu nem sei onde ela mora Ela agora mora Eu nem sei onde ela mora Ela agora mora Ei, meu Eu nem sei onde ela mora 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 É isso aí, rapaziada, muito obrigado pela presença Muito obrigado mesmo Muito obrigado, eu agradeço Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço Eu agradeço, eu agradeço E a próxima Valeu, André, muito obrigado Valeu, André, muito obrigado